Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14 Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola Dois homens subiram ao templo para orar Um era fariseu, o outro publicano O fariseu de pé orava assim em seu íntimo Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros Ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado Palavra da salvação Hoje, Cristo apresenta os dois homens que A um observador casual podiam parecer quase idênticos Já que se encontram no mesmo lugar, realizando a mesma atividade Ambos subiram ao templo para orar Porém, para além das aparências, no mais profundo das suas consciências Os dois homens são radicalmente diferentes Um, o fariseu, tem a consciência tranquila Enquanto que o outro, o publicano, o cobrador de impostos Está inquieto devido a sentimentos de culpa Hoje em dia, tendemos a considerar os sentimentos de culpa Os remorsos Como algo próximo de uma aberração psicológica Contudo, o sentimento de culpa permite ao publicano Sair reconfortado do templo Uma vez que este voltou para casa justificado Mas o outro não O sentimento de culpa Escreveu Bento XVI Quando ainda era cardeal Ratzinger Consciência e verdade Afasta a falsa tranquilidade de consciência E podemos chamar-lhe Protesto da consciência Contra a minha existência autossatisfeita É tão necessário para o homem Como a dor física Que significa uma alteração corporal Do funcionamento normal Jesus não nos induz a pensar que o fariseu Não esteja a dizer a verdade Quando afirma que não é ladrão Nem desonesto Nem adúlta E paga o dízimo no tempo Nem que o cobrador de impostos esteja a retirar Ao considerar-se a si próprio como pecador A questão não é essa O que realmente acontece é que O fariseu não sabe que também tem culpas Ele tem uma consciência plenamente clara Mas o silêncio da consciência Falo impenetrável perante Deus e perante os homens Enquanto que o grito de consciência Que inquieta o publicano O torna capaz da verdade e do amor Só é que o vencedor é o secador Levar-se no final da vida sem razão Falar de amor, de paz e de perdão Ah, como é preciso encher de paz esse lugar E a esperança nesse mundo semear Falar de Deus, do seu amor, do seu olhar Falar de Deus, do seu amor, do seu amor Falar de Deus, 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 do seu amor Se inscreva no canal.